Após o escândalo envolvendo grandes frigoríficos do país, consumidores estão com medo de consumir carne. Não é o caso da minha diretora, que postou uma foto com todos os negócios top do verão que tem em cima da mesa dela, entendeu? E não é pra menos não, tá? Pra acabar de ver... Não, mais cara de pau, peraí, mais cara de pau do que esse, é o cidadão Éder, que falou comigo o seguinte, se alguém aí... Mandou pra mim nos WhatsApp, assim. Se alguém aí tiver algum problema com as picanhas, tiver duvidando das picanhas, dos contrafilés, das alcatras, dos miolos de alcatra, pode mandar me avisar que eu passo pra recolher. Aqui, é importante você ficar veaco na hora de comprar carne, pra acabar de ver isso com esse negócio da dúvida, né? Não levar gato por lebe, se bem que não é gato nem lebe, pra não levar é papel mesmo. A Alterosa Leto ouviu um especialista pra saber diferenciar uma carne boa de uma carne suspeita ou ruim. Minerada, vem comigo, vem comigo, na tela, meu tio. Pá! Um balcão cheio de carnes, ou seria um amontoado de problemas? Com as denúncias da Operação Carne Fraca, que investiga 40 empresas alimentícias que não tinham os frigoríficos fiscalizados, a preocupação com que se leva à mesa aumentou, e as dúvidas também. Será que sabemos o melhor jeito de escolher uma carne? Osmar tem a sua própria maneira. Eu quero que eu tivesse mais vermelhinha. Mais vermelhinha, melhor? É, melhor. É exatamente o que não recomenda essa especialista em alimentos. Nem tão clara, nem tão exudativa, que esteja perdendo água, que esteja com liga, com uma baba, e nem tão escura. Essa é a aparência de uma carne ideal. Um vermelho meio rosa, odor característico, um pouquinho parecido com sangue, ela tem brilho, ela está uniforme, não tem hematomas, o animal não parece que essa parte está íntegra, é assim que a gente tem que observar. O ácido ascórbico, químico utilizado para maquiar carne estragada, também dá para ser percebido. Nenhuma substância deve ser utilizada na carne fresca. Ela deve ser embalada, resfriada e comercializada dessa forma. A carne moída, hein? Dá para reparar isso tudo? Esta cliente tem uma dica infalível, para não levar mercadoria velha. Escolha a carne que eu quero comprar, aí mando moer. Eu não levo a carne moída e quero ver moer a carne. E o frango, hein? Às vezes você pensa que é mais tranquilo de levar para casa sem ter problemas. Não é bem isso? A preocupação deve ser a mesma. Eu devo observar a coloração, deve ser por igual, o peito é claro, a coxa, a asa, ela é mais escura, característica do tipo de carne, o animal movimenta mais naturalmente, é uma carne mais escura. É normal. A carne de porco tem coloração diferente das outras, quando começa a apodrecer. A cultura está clara, a coloração da carne está uniforme, né? É essa coloração característica. À medida que vai entrando um processo degradativo, ela vai ficando mais puxada para o cinza, né? Menos vermelha, né? Mais escura. Um grande problema apontado na denúncia são com as carnes processadas, porque algumas delas estavam sendo usadas de forma inadequada para fazer a produção de outros produtos processados. Doutora, isso jamais pode. É, jamais pode acontecer. Todos os ingredientes que vão fazer parte de um embutido, né? É, eu preciso de garantir a qualidade desse produto. Até porque quando eu misturo um produto estragado, eu continuo no processo de uma degradação dessa carne até o final. Então, eu estou utilizando um produto ruim para fazer o meu processo. Então, eu estou misturando uma coisa estragada, porque o embutido nada mais é do que uma mistura de ingredientes, né? Dentro de um produto que eu vou envasar e a pessoa vai consumir lá na frente. Mesmo com receio, muita gente já disse que não vai deixar de comer carne. Não dá, não dá. Ninguém vai deixar de comer. Pois é, a minha querida Luciana, que está lá em Roma, nos acompanhando agora, nos assistindo, é produtora de uma grande empresa de filmes e está na Itália hoje, está em Roma, nos assistindo. Está vendo aí, Luciana? Aqui no Brasil, que é o maior produtor de carne, o segundo maior exportador de carne do mundo, bovino do mundo. Nós estamos aí às voltas com a utilização de papelão, por exemplo, na composição das carnes. Enfim, coisa que envergonha a gente aí fora, né? Você que está aí na Itália e que sabe do histórico que nós temos de produtor de carne mundial, ficamos agora com essa pecha de também darmos cheque sem fundo quando o assunto é produzir material de primeira qualidade. O Brasil, a cada dia que passa, carimba mais vezes o seu passaporte como pessoa suspeita, país suspeito, de idoneidade questionável. Essa que é a minha dúvida, essa que é a minha questão que eu coloco. Será até quando nós, eleitores, permitiremos que situações como essa continuem?